Então, a distribuidora, a Energiza Sul-Sudeste, realizará uma operação lá na rodovia SP333, que liga a CISA e Chaporã, para apoiar nas obras da Entrevias. Essas obras da Entrevias são obras para duplicação da rodovia, e a distribuidora irá realocar a sua rede de energia para poder atender as obras que a Entrevias está fazendo, próximo ao quilômetro 393. Então, aí no caso, a cidade de Chaporã estará sendo abastecida por geradores? Isso. Desde sábado, dia 2 de outubro, o município de Chaporã recebeu seis carretas, onde nós temos dez geradores e um transformador de alta tensão, para suprir todo o fornecimento das unidades consumidoras do município de Chaporã. E quanto tempo deve durar esse serviço? Bom, o serviço será realizado na sexta-feira, dia 8 de outubro, a partir das seis horas da manhã, e deve durar até aproximadamente ao meio-dia, aonde teremos, ao meio-dia e meia, um pique de energia menor que três minutos, para que toda a operação possa ser feita com segurança e restabelecer o fornecimento para toda a cidade de Chaporã. Só para a comunidade entender melhor, né, que tipo de serviço será realizado ali na rodovia? O serviço que será realizado na rodovia é a relocação da nossa rede, que alimenta o município de Chaporã. Essa rede será deslocada para atender as obras que a Entre Vias está realizando na SP333. Bem, pelo que podemos entender, então, em nenhum momento o consumidor, os clientes ali, serão prejudicados no que se refere ao abastecimento de energia, né, Rodrigo? Sim, Sidney. Todos os munícipes, né, as unidades consumidoras do município de Chaporã ficarão com energia, serão atendidas pelos nossos geradores, que estão sendo alocados próximos à subestação de Chaporã. E esses seis geradores são suficientes para manter os serviços ali, a demanda hoje de Chaporã? É, na verdade, são dez geradores que nós colocamos lá, são suficientes para atender toda a demanda da cidade de Chaporã. Assumpir o horário, qualquer dúvida também, os clientes podem entrar em contato através do 0800 aqui da Energisa. Isso, correto. Qualquer dúvida que precisarem, eles podem entrar em contato com o 0800 7010 326. Então, vamos lá.